Marcha para Jesus, 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 deve reunir muita, muita gente por ali. Marcha para Jesus Goiânia 2018, data confirmada. Dia 1º de maio, feriado do dia do trabalhador. Organize o seu pessoal, a sua célula, fale com o seu pastor e venha marchar para Jesus. Marcha para Jesus 2018 Goiânia, não é por uma denominação, é por Jesus, para Jesus. Marcha para Jesus, marchando em prol da família. Uma realização de igrejas em Goiás. Marcha para Jesus, eu não vou ficar de fora não. Marcha para Jesus.